Fala pessoal, Silvio aqui com mais um vídeo pra vocês. Galera, e hoje eu vou falar a respeito aí do Mercado Pago que está com instabilidade no sistema, tá? Muitos clientes preocupados por conta de não conseguir entrar no aplicativo e muitos outros clientes estão perdendo venda por conta desse problema aí no aplicativo do Mercado Pago que como vocês podem ver, fica apenas nessa tela, sempre carregando, ok galera? Entrei em contato com o Mercado Pago pra tirar essas dúvidas e eles me informaram que eu deveria estar reinstalando o aplicativo no celular e também apagando o cachê pra ver se o mesmo voltava a funcionar normalmente e fazendo também outros procedimentos porém, não funcionou, tá galera? Daí então eu já sabia que o problema é devido a uma própria atualização no sistema do Mercado Pago porém, nem mesmo os atendentes sabem informar o cliente, ok galera? Mas fique tranquilo, porque sempre o Mercado Pago está passando por atualização no aplicativo, né? E por isso o aplicativo acaba encontrando-se em instabilidade Mas, após algumas horas, o aplicativo já vai estar funcionando normalmente, ok galera? Pode ficar tranquilo E aí E aí